Criadas em 2500 a.C., as Olimpíadas faziam até mesmo as guerras pararem. Durante o período da competição, os conflitos eram interrompidos e depois voltavam ao normal. Hoje, o papel foi invertido e os Jogos Olímpicos foram adiados por causa de uma guerra. Mas não uma comum, e sim a luta global contra o inimigo invisível, um vírus. Por causa da pandemia e das recomendações de isolamento social, as Olimpíadas de Tóquio, que aconteceriam este ano, foram adiadas para 2021. Em 124 anos de existência na Era Moderna, essa é apenas a quarta vez que os Jogos Olímpicos foram cancelados ou postergados. Mas também é a primeira vez que a interrupção não foi causada por motivos bélicos. Em 1916, 1940 e 1944, o evento não ocorreu por causa da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. Agora, 76 anos depois, não são só os Jogos Olímpicos que estão sendo adiados, mas a maioria dos eventos esportivos no mundo todo. Os campeonatos nacionais, europeus e americanos de futebol, a NBA, que é a principal liga de basquete do mundo, os torneios de tênis e os jogos de vôlei. Mas com tudo parado, as arrecadações dos clubes também ficam suspensas. E é exatamente esse o tema do Examinando de hoje. Vamos te mostrar o que os clubes esportivos têm feito para sobreviver a essa crise. E para entender isso, primeiro é preciso saber como os clubes ganham dinheiro. A receita tem três fontes principais. A venda de jogadores, os contratos com as emissoras para a transmissão dos jogos e, por último, o patrocínio. E a questão é que todas elas foram abaladas por causa da pandemia. Respeitando as medidas de isolamento social, os jogos foram suspensos para evitar aglomerações das torcidas e entre os atletas. Sem partidas, não tem transmissão na TV. As negociações sobre os jogadores também ficam mais difíceis e os contratos com os patrocinadores, se não foram suspensos, muito provavelmente foram alterados. As receitas dos clubes também aumentam com os prêmios dos campeonatos, que não estão acontecendo. Além de tudo isso, os times ainda perderam a arrecadação com vendas de ingressos e de produtos oficiais, que podem não ser a principal fonte de renda, mas têm um papel importante nas finanças. Para você ter uma ideia, o Flamengo arrecadou mais de R$ 22 milhões este ano, só com vendas em bilheteria. Esse valor foi registrado até o dia 26 de fevereiro, quando o time participou da última partida antes da interrupção dos jogos. O clube venceu a Libertadores do ano passado e o Campeonato Brasileiro, e é a equipe que tem a melhor saúde financeira entre as nacionais. Mas a crise atinge também o futebol internacional. A mídia europeia estima que o Barcelona, um dos maiores clubes espanhóis, já perdeu cerca de R$ 332 milhões sem as vendas de ingressos, camisas e a paralisação do seu museu. Mas não foi só o futebol que foi atingido pela crise. A NBA, que é a principal liga de basquete e uma das mais ricas do esporte mundial, também paralisou o campeonato. A retomada dos jogos já está prevista para junho, mas as partidas podem ficar sem público até a descoberta de uma vacina. E tem mais, nada de aces e winners nos próximos meses. A pandemia é o maior obstáculo para a realização do circuito internacional de tênis desde a Segunda Guerra Mundial. O Roland Garros, um dos campeonatos mais famosos da modalidade, prevê um prejuízo equivalente a R$ 1,5 bilhão caso o torneio não seja realizado em 2020. As lutas, os esportes aquáticos e as corridas foram todos suspensos até pelo menos julho. Em março, o Japão anunciou o adiamento das Olimpíadas, que ocorreriam em Tóquio este ano. De acordo com o balanço do comitê organizador, os Jogos Olímpicos e Paralímpicos podem custar mais de US$ 12 bilhões ao país. O governo japonês também esperava que 40 milhões de pessoas visitassem a nação para acompanhar o evento. De acordo com uma projeção feita por uma seguradora japonesa, com a Olimpíada cancelada, o prejuízo pode chegar a US$ 75 bilhões. Com toda a paralisação, não tem muita saída para os clubes esportivos nacionais e internacionais. O que os times têm feito é dar férias aos funcionários e negociar reduções nos pagamentos. O Barcelona chegou a reduzir 70% do salário dos seus jogadores. E aqui no Brasil, os cortes mais agressivos foram feitos pelo Corinthians e pelo Santos. Os clubes paulistas também reduzirem até 70% os salários dos funcionários. Apesar das estimativas, o futuro do esporte ainda é muito incerto. Assim como outros setores, as negociações quanto a salário e eventos suspensos acontecem mês a mês, esperando para ver qual rumo tem a evolução da doença no Brasil. Mas algumas pesquisas de opinião já apontam que as pessoas devem voltar aos estádios e arquibancadas só depois que houver uma vacina contra a doença. No Brasil, o governo já falou em um plano de retomada da economia que inclui, entre outras coisas, a volta dos campeonatos de futebol. Mas com o país enfrentando o pico da doença, a reabertura ainda não tem previsão para ocorrer. Eu sou a Beatriz Correia, aqui da Exame, e esse foi mais um Examinando. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal, ativem as notificações e sigam o Exame nas redes sociais.